Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E hoje nós teremos um tema livre no programa. Nós vamos falar sobre um comentário do Emmanuel, que diz que nós precisamos ser uma tradução viva do Evangelho na Terra. Eu achei essa colocação muito expressiva e bela e proponho que nós possamos refletir sobre esse ensinamento. O que seria, então, ser uma tradução viva do Evangelho na Terra? Nós podemos dizer que nós estamos ensaiando chegar a esse ponto. Quando nós percebemos a beleza dos pequenos, entre aspas, milagres da vida, nós estamos sendo essa tradução viva do Evangelho. Porque fazer uma criança sorrir, quando a gente brinca com ela, ou quando nós a evangelizamos, nós a educamos, ou quando nós dizemos não, quando nós damos limites, quando nós a alimentamos, nós estamos sendo esse Evangelho vivo. Então, nós precisamos fazer a nossa parte no mundo para que esse Evangelho esteja cada vez mais presente em nossos atos, em nossas palavras e em nossos pensamentos. quando nós levamos uma sopa a pessoas em situação de vulnerabilidade social, uma quentinha, nós estamos ensaiando para que haja um mundo melhor. Um mundo onde nós possamos olhar o outro com mais empatia, um mundo mais assertivo em que as pessoas saiam em direção ao outro. Nós que estamos dando esses primeiros passos, engatinhando ainda na seara do Cristo, sabemos o quanto é gratificante fazer esse trabalho, socorrer os necessitados. O quanto é gratificante estar na casa espírita, comunhando, naquela comunhão, comungando daqueles ideais, naquela comunhão de pensamentos, naquela vibração de amor em favor dos desencarnados, em favor de todos nós que ali estamos em busca do aprendizado, todos nós que estamos sedentos de conhecer um pouco mais dessa doutrina santa e maravilhosa que nos impulsiona. Então, quando nós estamos na casa espírita e damos o passe ou recebemos o passe, nós estamos também nos doando ou estamos recebendo aquilo de que necessitamos para ter forças para prosseguir na caminhada. O trabalho na seara do Cristo nos engrandece a alma, nos dá forças para prosseguir, faz com que nós tenhamos um olhar caridoso sobre nós mesmos, porque muitas vezes nós nos desconsideramos. Estava até comentando isso aqui na minha família. Olha, a primeira pessoa que deve cuidar de você é você mesma. Existem pessoas que têm cuidadores, têm pessoas que cuidam delas, mas elas mesmas não se cuidam. Elas mesmas são desatentas com a sua higiene, com o seu modo de vestir, são desatentas com o seu cuidado espiritual. Não buscam aquela religiosidade, aquela espiritualidade. não buscam o convívio social que vai trazer benefícios, vai trazer também os seus desafios, porque a convivência humana é um desafio, mas traz os seus benefícios, porque uma conversa salva uma vida. Muitas vezes, a gente nem sabe, mas aquela pessoa com quem você está conversando ali numa fila está passando por uma dificuldade muito grande e encontra em você alguém com quem pode desabafar, alguém com quem pode conversar, abrir o seu coração. Não tem ninguém em casa para conversar. Muitas vezes, nós estamos isolados em nossos celulares e não estamos dando atenção àquele que está ali ao nosso lado, compartilhando conosco a convivência. Então, nós devemos pensar que tudo isso é um ensaio. Os nossos pensamentos devem ser pensamentos de oração, de meditação. Como um pensamento pode mudar uma vida? Como a gente pode orar pelas nossas casas espíritas, pelo movimento espírita, para que haja mais união, para que sejamos mais solidários? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo está dito que se nós soubermos calar as nossas discórdias, nós faremos com que não haja prejuízo para a obra do Cristo. Calar os nossos melindres, o nosso orgulho ferido, a nossa vaidade. Nós precisamos empreender essa reforma íntima como trabalhadores do Cristo. Para evangelizar uma criança, um jovem, eu preciso primeiro me evangelizar. Não é disso que estamos falando aqui, também do autocuidado, de pessoas que até têm cuidadores, mas que não se cuidam. Então, se eu quero cuidar de uma criança, se eu quero evangelizar uma criança, eu preciso me auto-evangelizar. Não estou dizendo que seja uma tarefa fácil, é desafiador. Muitas vezes nós erramos, nós nos equivocamos, somos ásperos, grosseiros, isso faz parte ainda de nós. Mas nós podemos reconhecer o nosso erro, pedir desculpas e rogar a espiritualidade, amiga, forças para que nós nos melhoremos, para que nós nos tornemos mais dóceis, mais afáveis, menos agressivos. Hoje em dia, nós estamos muito numa postura defensiva. qualquer coisa que o outro diga, nós já nos sentimos ofendidos e queremos revidar, ou queremos atacar de volta. E às vezes o outro nem está nesse ímpeto, mas nós já nos sentimos tão assim numa guerra social, que nós estamos nos sentindo por qualquer palavra, agredidos. então precisamos cuidar dessas nossas crenças. A minha psicóloga fala que nós temos crenças limitantes, vamos investigar quais são as nossas crenças limitantes. A crença do desamor, a gente achar que ninguém gosta da gente, que ninguém nunca vai gostar, seja num relacionamento afetivo, seja na convivência com amigos, com familiares, isso é uma crença limitante. A crença do desamparo, achar que a gente não tem condições de fazer nada, de ter uma obra, de deixar um legado, como diz Augusto Cury, qual é o seu legado, a gente achar que não tem legado nenhum para deixar para o mundo. É uma crença limitante. Então nós precisamos nos conhecer. Precisamos definir estratégias para que esse autoconhecimento aconteça. Santo Agostinho dizia que toda noite ele parava e analisava o seu dia para ver no que ele tinha errado, no que ele poderia se melhorar, se ele tinha ofendido alguém, se alguém tinha motivo de queixa contra ele. É uma forma, é uma estratégia. Algumas pessoas realizam escrita terapêutica, como eu, um diário onde a gente coloca ali os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Buscam a arte como uma forma de autoconhecimento, ler os clássicos. É uma coisa que eu faço também, mas isso é uma coisa que eu faço. Cada um vai definir a sua estratégia. Porque eu sou muito ligada à escrita, à leitura, à literatura, então isso me faz bem. Mas há pessoas que são ligadas à música, então vão criar músicas, vão ouvir músicas. Há pessoas que são ligadas à dança, vão criar uma coreografia. E eu mesma já fiz isso. Já fiz uma coreografia de uma música que mexia muito comigo. Era uma música do padre Marcelo Rossi, que me trazia muita paz. E aí eu fiz uma coreografia dessa música, para mim mesma. E eu dancei sozinha. Para mim. Porque me trazia um bem-estar. Então, cada um de nós vai definir uma estratégia de autoconhecimento. Mas nós precisamos nos conhecer melhor. Como é que a gente vai fazer uma reforma íntima, se a gente não sabe onde precisamos melhorar? A gente precisa saber os nossos pontos fortes e os nossos pontos em desenvolvimento. Nós devemos ter o desafio de ser instrumentos da paz, como diz a oração de São Francisco de Assis. Como ser um instrumento da paz? Como levar a paz para o mundo? Levar amor, perdão, união. Precisamos ser mais equilibrados. Mais equilibrados. Esse é o desafio. Pelas palavras evitar a fofoca, a maledicência, a calúnia, a intriga. As pessoas notam quando nós usamos a palavra de forma inadequada. E quando usamos de forma adequada também. Num momento de fofoca, permanecer em silêncio é uma resposta. isso convida o outro a perceber que você não está reforçando aquele comportamento, mas também não está numa postura de superioridade, porque todos nós podemos falhar nesse sentido, mas é uma resposta. Ter vigilância nos nossos pensamentos, nas nossas ações, consolar, compreender, amar, pacificar as relações sociais. nós podemos trabalhar essa oração de São Francisco de Assis com os nossos jovenzinhos. Montar um cartaz, o amor, o perdão, como simbolizar isso através de figuras? Levar uma revista para recortar, para colar, ou levar um vídeo, ou levar uma matéria de um blog, porque eles são muito ligados a tecnologia também, um vídeo do YouTube. Essa semana, meu filho estava usando o YouTube, eu falei, meu filho, olha só, vamos ensinar a usar o YouTube, não só para essas coisas que você gosta de ver que também são importantes, mas, vamos ver um vídeo aqui. Aí eu coloquei para ele um vídeo de um jovem de uma escola japonesa e nós ficamos acompanhando toda a rotina desse jovem no Japão, numa escola japonesa. E foi muito interessante, porque ele se identificou com muita coisa, apareceu um chocolate que ele gosta de comer também, foi até engraçado esse momento, a gente começou a rir aqui, nossa, é o mesmo chocolate que você gosta, eles comem lá também. Então, é usar a internet como uma ferramenta de aprendizado, ele já teve acesso a uma outra cultura, viu como é uma escola lá, sabe, é um momento que, uma coisa simples, mas que você faz uma reflexão com a criança, vamos usar a tecnologia também para outras coisas, não só para essas coisas mesmo que você fica vendo sempre. Existe um universo de coisas diferenciadas para a gente fazer na internet, com a tecnologia, então nós podemos colocar também que São Francisco de Assis é padroeiro dos animais, né, de acordo com muitos estudiosos, o Irmão Sol, a Irmã Lua, até uma música espírita que fala sobre isso, né, então, colocar para ele a natureza, fazer uma reflexão com ele sobre a natureza, sobre sustentabilidade, eu estava dando uma aulinha na casa espírita sobre amizade, Jesus como nosso melhor amigo, eu e a minha companheira, e aí nós falamos sobre a reciclagem, eu pesquisei o potinho da amizade, que eles colocavam ali dentro de um potinho reciclável, sentimentos ligados à amizade, eles falaram perdão, eles falaram não ao racismo, não à intolerância, eles falaram amor, respeito, gentileza, essas palavras, né, e aí nós colocamos naquele potinho, a aulinha não deu tempo de decorar o potinho, a minha ideia era decorar o potinho, mas como eles demoraram na parte da pintura, não deu para terminar de decorar o potinho, então na próxima aula, de repente se sobrar tempo a gente retoma essa atividade, mas o potinho ficou lá e eu falei, olha, isso aqui é um potinho de um alimento que vocês consomem e que nós estamos usando de uma forma reciclada, nós vamos usar como o nosso potinho da amizade, e depois eles sorteavam as palavras e a gente ia comentando as palavras, primeiro eu coloquei as palavras, depois eles foram cada um sorteando uma palavra diferenciada da que eles tinham falado, e aí a gente ia comentando, então, mostrar que nós podemos utilizar de outra forma, eu mesma faço isso aqui em casa, um potinho eu uso para tempero, sabe, porque é uma forma de preservar a natureza, não desperdiçar o alimento, conversar com ele sobre isso, às vezes eu levo o meu filho em self-service, eu sempre coloco para ele, olha, cuidado, porque você pode colocar muito no prato, porque a gente acaba se empolgando e depois sobra lá no prato, e aí eu vou educando, para a gente não desperdiçar o alimento, não desperdiçar a água, quando vai escovar os dentes, eu falo para ele, fecha a torneira, tudo é um aprendizado, tudo era como Jesus, Jesus fazia isso, a gente tenta imitar o nosso mestre, Jesus em qualquer oportunidade utilizava para dar um ensinamento, então ali no seu dia a dia com uma criança você pode dar um ensinamento, compartilhar um ensinamento com esse jovem, com essa criança, em coisas pequenas, em pequenos momentos, então, como o Emmanuel disse para o Chico, ensinar a disciplina, 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 nós precisamos de disciplina, nem sempre teremos a motivação, mas se tivermos a disciplina, nós vamos cumprir os nossos deveres, isso eu também procuro passar, olha, vamos cumprir os nossos deveres, vamos fazer a lição de casa, vamos estudar, eu vi muito com o meu filho aqui, as tirinhas dos espiritinhas nessas férias, que é uma forma lúdica de ensinar doutrina espírita, ele adorou, adorou, ele pedia para ver, ele adorou as tirinhas, e eu até mostrei para a minha companheira de evangelização para a gente usar na evangelização das crianças, os espiritinhas, vocês encontram na internet, e são quadrinhos educativos que ensinam a doutrina espírita de uma forma leve, descontraída, lúdica, e conhecimentos variados sobre a doutrina espírita, então isso é muito importante, são recursos de que nós vamos nos utilizando, e eles têm esse carinho, esse cuidado, quando eles gostam de uma coisa, eles vão e se dedicam, se esforçam, eles pedem para você fazer de novo, às vezes quando eu contava uma história, as pessoas pediam, as crianças pediam, conta de novo, principalmente as crianças mais novinhas, porque elas gostam, se identificam com aquela personagem, com aquele enredo, e aí elas querem ouvir novamente, então isso é muito importante, e a repetição na educação é importante, nós como evangelizadores precisamos sair da nossa zona de conforto, isso é muito dito pelos estudiosos que falam sobre motivação, os textos motivacionais versam muito sobre isso, sairmos da nossa zona de conforto, e isso é importante, ainda mais com essa nova geração que domina a tecnologia às vezes muito melhor do que a gente, meu filho me ensina coisas aqui no celular que eu nem sabia que tinha, meu filho tem 10 anos, então eles estão muito familiarizados com a tecnologia, a gente precisa aprender com eles, e mostrar para eles formas de usar isso em nosso benefício, para o nosso crescimento, quando eu mostrei o vídeo para o meu filho, eu quis que ele entendesse que a internet é fonte de estudo e aprendizado, não só fonte de entretenimento, também é fonte de entretenimento, e isso é importante, o lazer é importante, mas ele vê muito como lazer só, e eu vejo muito como um aprendizado, eu assisto a muitos vídeos de literatura, de espiritualidade, de tudo que possa promover o meu crescimento intelectual, moral, espiritual, e meu filho vê muito como fonte de entretenimento, então eu quis mostrar para ele, eu vou seguir essa linha, vou me aprofundar nisso, para ele entender que nós precisamos aprender, que há prazer em estudar, eu sinto prazer em estudar, eu já disse isso aqui no programa, eu sinto prazer em estudar, é uma coisa que eu sinto o mesmo prazer de um lazer, eu sinto estudando, eu sinto lendo um livro, é o mesmo prazer, que sair para me divertir, para um churrasco, para uma pizzaria, é um prazer que eu sinto também, é uma coisa que me traz satisfação, que me traz felicidade, eu estava lendo uma crônica da Marta Medeiro sobre felicidade, ela dizendo que um amigo disse para ela o seguinte no e-mail, eu te desejo toda a felicidade que você aguente, que você possa aguentar, porque muitas vezes nós temos vários motivos para ser felizes, como eu falei no início do programa, os pequenos milagres, entre aspas, aí, da vida, vamos enxergar esse pequeno milagre da vida que é estar com a nossa criança, com o nosso jovem, que é estar numa casa espírita, uma casa de amor, a casa do Senhor, isso é um pequeno milagre, entre aspas, novamente, vamos enxergar a beleza de um atendimento fraterno, a beleza de uma palestra pública, em que a gente tem ali um expositor, dando o seu melhor, se esforçando para nos levar a palavra de Deus, uma palavra de consolação, o Espiritismo é o consolador prometido, quanta felicidade nós podemos aguentar, porque muitas vezes nós somos felizes, mas não estamos enxergando isso, felicidade relativa, claro, mas ainda assim felicidade, felicidade de ter um lar, de ter uma família, de ter um trabalho, não podemos ter tudo, existem os desafios, mas eles nos fazem crescer, eles nos aprimoram, vamos confiar, vamos confiar em Deus, vamos confiar no Cristo, vamos ter esperança de que vamos superar as nossas limitações, as nossas crenças limitantes, como eu disse aqui no programa, investigue quais são suas crenças limitantes, o que te paralisa, para que você possa se libertar, porque Jesus disse a verdade, vos libertará, estude a doutrina espírita, estude o evangelho do Cristo, ensine, passe o que você sabe, mas acima de tudo estude, precisamos nos auto evangelizar para evangelizar com mais acerto, todos nós, e que Jesus possa ser sempre a nossa divina inspiração, porque o mestre é o nosso guia e modelo de acordo com a doutrina espírita, o tipo mais perfeito que Deus apresentou para nós, Jesus, está lá em um livro dos espíritos codificado pelo nosso irmão Allan Kardec. Como está o seu relacionamento com Cristo? Você tem orado a Jesus? Você tem agradecido a Ele pela sua vida? pelo trabalho com Ele, peça forças para continuar, para perseverar. Jesus nos segue a todos, caminha ao nosso lado, é a nossa divina inspiração. Meus irmãos, um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, Evangelizartes, na comunicação de Kate Portela. Música Amor Tchau